Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quero começar falando de uma boa notícia. O torcedor palmeirense precisa de boas notícias e eu trago neste conteúdo aqui. Então ele merece um like, você se inscrever caso não seja inscrito ou ativar o sininho de notificação caso você já seja inscrito para não perder nenhuma novidade do nosso perdão. Vamos lá. Palmeiras deve ter mutirão de reforços de jogadores que estão retornando. Seria um novo time, torcida? Pois vamos falar hoje de sete jogadores que poderão ser reforços já para a próxima partida contra o Fortaleza. E eu nem estou contando o Jorge, por exemplo. Esse seria o oitavo, mas que ainda segue em transição física. Bom, vamos lá. Hoje o Palmeiras comemorou a volta de cinco jogadores no treino. Pois é, Dudu, Luan, Luiz Adriano, Rony e Danilo Barbosa retornaram às atividades e trabalharam normalmente com bola. Apesar de Rony, Luiz Adriano e Dudu ainda terem uma atenção especial quanto ao treinamento com bola, o treino coletivo em si, eles atuaram com bola. Então estão retornando e o Palmeiras, caso não utilize contra o Fortaleza no sábado, certamente eles estarão à disposição para o grande clássico do meio de semana que vem contra o São Paulo pela Taça Libertadores. Há uma iniciativa do Departamento de Futebol junto com o Departamento de Saúde do Palmeiras que esses atletas tenham uma minutagem contra o Fortaleza dependendo do jogo. O jogo por conta das circunstâncias da partida que é contra o terceiro colocado e a gente precisa manter o topo da tabela. Mas há uma expectativa de que esses jogadores tenham uma minutagem porque a gente precisa muito de ritmo de jogo para eles. Fora eles tivemos também o primeiro treino de Piqueires, lateral esquerdo que já está apto a jogar em questão física, mas não ainda burocrática. Ele ainda não saiu no bid, o Palmeiras deve oficializar ele. E o outro jogador que eu trago aqui, que é o sétimo jogador que também pode ser reforço já para a próxima partida, que é o Matheus Fernandes. Os dois devem sair no bid até sábado e aí sim serem inscritos no Campeonato Brasileiro e na Taça Libertadores. As duas vagas que o Palmeiras deve colocar aí em substituição aos jogadores que saíram da Taça Libertadores e inclusão do Campeonato Brasileiro, a vaga será de Piqueires, Jorge e Matheus Fernandes. Jorge talvez não tenha uma disponibilidade imediata de jogo, mas Piqueires e Matheus Fernandes sim. Eles precisam, principalmente Matheus Fernandes, de tempo de jogo, ritmo de jogo. Já o Piqueires não já vinha atuando. Então podemos ter sete jogadores reforçando o Palmeiras aí. Principalmente cinco ali que eu diria que serão titulares ao longo da temporada, né? Que são os casos de Dudu quando ele pegar ritmo de jogo, pegar o início de temporada de fato dele. Ninguém vai tirar ele da titularidade lá na frente porque ele tem muita capacidade. É que a gente tem que ter muita calma com Dudu, está retornando, é início de temporada para ele, enfim. Luan é a dopla de zaga de Gomes, então quando ele voltar de lesão também dificilmente se sairá. Apesar de Felipe Melo estar fazendo bons jogos na zaga. O último jogo não foi tão bom, mas nem o Gomes jogou bem no último jogo, né? Luiz Adriano é o nosso centroavante, principalmente agora com a saída de Borja para o Grêmio, que hoje já se apresentou lá no Rio Grande do Sul para assinar. E Rony, que também é titular absoluto. E assim que melhorar ele juntamente com o Théo José e transmissão da SBT, meu amigo, ninguém segura o Palmeiras. Danilo Barbosa e Matheus Fernandes terão de brigar por posição, mas também ajudam aí na questão do elenco. Eu queria inclusive trazer aqui sobre o elenco do Palmeiras, né? Eu acho que o elenco com esse mutirão de reforços, ele segue cada vez mais ganhando peças fundamentais. Então, rapidamente, depois quero fazer um vídeo só sobre elenco, mas, rapidamente, nós temos, então, três ótimos goleiros, né? O Everton, Vinícius e Jailson. Talvez precisaríamos de um reserva-altura do Everton para o ano que vem, né? Ano de Copa do Mundo, o Everton fora por bastante tempo, sei lá. Temos na zaga Benjamin Kusevich, Gustavo Gomes, Luan, Renan Vitor e Felipe Melo, que agora está atuando como zagueiro. Na lateral direita, temos Marcos Rocha, Mike e Gabriel Menino, que ora atua como lateral, ora como meio campista. Na lateral esquerda, então, agora temos dois jogadores, Jorge e Piqueires. Vitor Luiz segue também no elenco, até que arrume um clube para ele. Lucas Esteves e Vinha já saíram. No meio-campo, então, temos Danilo, Danilo Barbosa, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Matheus Fernandes, Patrick de Paula, Rafael Veiga, Zé Rafael. É um elenco no meio-campo muito positivo, seja defensivamente ou ofensivamente. E no ataque, temos um recheio bem grande, né? Breno Lopes, Daverson, Dudu, Gabriel Verão, Luan Silva, que em breve vai voltar também, está fazendo tratamento separado, Luiz Adriano, Rony, Wesley e William Bigode. Ou seja, diante desse elenco recheado de grandes jogadores, temos esse mutirão de sete jogadores que estarão à disposição para a Libertadores. Sem contar Jorge, que ainda precisa um pouco mais de tempo de recuperação. Eu gosto da atualização positiva que o treinamento do Palmeiras está dando para a Bel Ferreira nessas semanas de folga, de partidas, né? Porque está tendo data de Copa do Brasil. O Palmeiras, infelizmente, foi eliminado da Copa do Brasil. Então, está tendo mais tempo, não só para treinar, mas, principalmente, para recuperar os seus jogadores. Vamos com foco, vamos com força, que vai dar tudo certo aí. Seja no Brasileirão e na Libertadores. Reforça os que agradaram muito a Bel e a toda a torcida palmeirense. Grande abraço, família!